Hoje Lula se tornou oficialmente o presidente do Brasil, mas o que ele pode fazer, como é que funcionam as coisas dentro da democracia, eu vou te explicar nesse vídeo, então já curte ele e compartilha com o amigo. É o seguinte pessoal, o presidente é chamado também de chefe executivo das forças armadas e chefe executivo da nação. Isso porque nosso país é estabelecido basicamente em três poderes, nós temos o legislativo, aquele que faz as leis, na figura do congresso, dos deputados, dos senadores. Nós temos o judiciário, aquele que julga as leis ou até mesmo as situações que acontecem dentro do país, que está aí na figura dos nossos juízes, do Supremo. E nós temos também o terceiro poder, que é o executivo, é aquele na qual o presidente está inserido e deve governar harmonicamente com os outros dois poderes dentro da área máxima da Constituição. E para isso o presidente pode ter algumas habilidades, como por exemplo, promulgar e sancionar decretos. Ele pode também exigir a publicação de leis e por conta disso ele pode adquirir uma conversa entre ele e o parlamento para enviar propostas que podem ser boas ou até mesmo ruins para a nação. E baseado nisso ele pode utilizar seus ministérios. No caso do Lula ele tem cerca de 36 ministérios até o momento, sendo 26 homens e 11 mulheres, contabilizando um 37º ministério. É interessante falar que ele também pode nomear presidente e comandante dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Isso porque o governo é uma mescla entre iniciativa privada e iniciativa estatal. É interessante ressaltar que existem diversos ministérios, mas os mais importantes a gente pode citar aí por ordem de relevância dentro das decisões e também por questão aquisitiva. Isso porque cada ministério tem um valor específico designado para aquele chefe de ministério. Então no caso do Lula nós temos quatro principais, que é o ministério da Casa Civil, disparado mais importante de todos, nós podemos dizer assim. Nós temos o Ministério da Justiça, o da Defesa e nós temos também o Ministério, por exemplo, da Economia, que é um dos mais importantes, é o que pode garantir o país um bom sucesso por um longo tempo. No caso do Ministério da Casa Civil, nós vamos ter aí, ele escolheu um homem chamado Rui Costa, que é um economista. Para a Economia, que fica lá dentro do Ministério da Fazenda, ele chamou o Fernando Haddad e para a Justiça chamou o Flávio Dino. Além disso, ele escolheu o seu ministro da Defesa, que é muito importante porque ele vai relacionar todas as Forças Armadas com o José Múcio. E a partir daí o presidente pode adequar, às vezes fazendo coligações com outros partidos para tentar a chamada governabilidade. O fato é que um presidente não pode fazer tudo sozinho, ele precisa do parlamento para poder conseguir passar leis, fazer LDOs, fazer um teto de gachos. Tudo ele precisa desse apoio parlamentar e muitas vezes é trocado em forma de emendas parlamentares. E você, o que achou do novo presidente do Brasil, dizendo nos comentários, e você entendeu o que um presidente faz? O presidente pode promulgar, pode sancionar decretos, pode forçar com que uma lei seja publicada, pode negociar com o parlamento para passar propostas de lei, não é verdade? Então essa é basicamente a função do presidente, que é dito também como chefe do executivo.